Hoje é o que do mês? 23? 25, né? 24 25 Estão aqui com meu amigo Edson, e o outro lá, chefe? Como é? Os dois bichão aí, vieram atrás dos brutos Começando a pescar aqui Vai dar certo Música 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 Serra Jig, viu? Serra Jig, dando resultado aqui no Castanhão É isso aí, garoto Aí É, tem limazinha aí Toma ali, canta, carretilho Demora, hein? É misturado, é misturado É o hibrid Rapaz, o drag Tá nem fechado o drag Aí, galera No meio do dia Serra Jig, viu? Show, diretamente da Serra Da Ibiapada Tira Vem pra cá Vai revivar aqui no chão Show e bola, rapaz Show Deixa um show pra câmera já Música Show Show Música Será cansado Música Ser livre Olha, dá loco pra quebrar a vara Bora ver se nós Música Música Show! Show! Suberto Fupaco! Primeiro da vida, viu? Show! Criotezinha aparecendo aí na nossa reprodução. Show bola! Eu te disse que não é, eu tava achando meio esquisito. Eu já sabia que não tinha pedra aí. Pronto, show de bola. É um ponto, meu amigo. É amarelo, mas pode jogar aí que tem mais. Deixa a pinhima. Pinhima, pinhima. Pinhima, joga aí de novo. Pode jogar que tem um macho. É isso, tu garoto. Show! Show, papai! É um pinhimiminho aqui, ó. Segundinho do dia. Show, hein? Segunda aula. Que é só jogar nos pontos com a minha ponta, viu? Que é só jogar nos pontos com a minha ponta, mas tá vendo. É um pinhima. É um pinhima. Podia fazer a soltura do menino aqui. Para a câmbia. Olha aí que soltou da boca dele. Olha que ele está ferrou. Vem para o pescador. Chegou o momento do sugojo. Show garoto. Show para a câmbia garoto. Show para a câmbia garoto. Passa por perto aqui do que eu estou. Geralmente é de cima. Isso. É bom. Amarelão bonito. É a fêmea. Mostra o que ela é desse. O curucuzão aí. É não. Olha aqui. Garoto. Olha aqui. Aviso aí. Mega Bass. É garoto. Será que salta? Não sei não. Acho que não. É amarelo. É amarelo. É amarelo. Que bom não. Olha. Errou. Não vai pariu. Acho que não vai não. Maravilhinho galera. Soltar. É amarelo. É amarelo. Chartbait da Pexpeg. viu e que segundo aquela pasta vai fechar a esquerda e a direita, viu show, hein é, maravilhoso joga aí, ó, em busca desse árvore aí que eu gosto de bater aí nesse caminho eu vou deixar de mão eu vou deixar de mão tá, Fianica, tem escritura, eu não sei o que é, eu queria comer um dia foi ver ah, amigo pescador, chegou o momento de socorro aí é, eu vou deixar de ir, eu vou deixar de comer ai, Fianica, Fianica... oi, meu pai, eu vou deixar de comer A CIDADE NO BRASIL 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 DIZER MÁS COMO LEGAP ivals CIDADE NO BRASIL CAIVAL Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá. Peguei, peguei. Peguei a pingada, caralho. Consenta, não vem, tanto solta. Olha aí que tem outro, olha lá que tem outro. Três garapés. Finimos, galera, finimos. Machão. Show de bola, meu amigo. Que avise, mano. Tá matando a pau o outro. Você já tinha que puxar agora? Cabe escroto. Por isso que eu gosto de um cabacinho. Hein? Isso que é do homem, o bicho não corre. E aqui, mais um show. Show papai. Ah, tinha vindo aqui na semana passada. Ah, meu. E aí, outro. Jala de novo, jala de novo. Jala de novo aí, pertinho. Bateu. O menor vai bater o maior. Show, hein? Vem lá. Vem ver o chapéu pininho. Vai ver. Amarelo, cara. Pininho, pininho. Olha aí, olha. Não tem coisa não. Amarelo. Não sei. Papai com sal, né? O que eu vou falar aí com o meu. Ah, não tem sal. Era um pininho, eu vi ele. Pegou agora. Eu vi ele, eu vi ele. Pininho maior. Olha aí, olha a doze libra. Olha aí, olha a doze libra. Olha aí, olha a doze libra. Olha aí. Que mazulão. Que mazulão. Vai pegar assim, né? Não, tá no cânivete não, tá na garrafa. Tá na catilagem. Caldo. Caraca, tá na luuuuum. Caraca, tá na luuuuum. Seu pego bateu e já fiu na morte. Nó, morte sul. eu não disse nada esse é o troféu garoto bebe água varinha bebe água varinha o meu deus caraca vei o sábado o sábado o sábado Show papai, seu cavalo é show, seu cavalo é show, bonito garoto, bonito garoto, tá gravando, tá gente? Olha a história, 101 Megapits, uma parada aqui para o almoço, uma picanhazinha aqui passar, show de bola, vida difícil é essa aí? Vida mais barata viu Gilmar? É né? Tem, mas vou lhe dizer eu prefiro essa aqui, show. Se ele não for faltar agora, não falta nada. Cadinha rapaz, corra boa, aí reprodução, menina reproduzindo, isso garoto, pegou bem na caída daí. Vamos ver ali, pensei até que era um peixe de casal daqueles troncos ali né? Se tem um filho né? Vamos ver lá, meia água. Se quiser correr de pé, podia até ser, mas que foi baixo. A polvo está aqui a pegar a pinhinha, Mataba. A polvo está aqui a pegar a pinhinha, Mataba. A polvo está aqui, Mataba. Show. Vamos papai. Seu carro olha, show. Seu carro olha, show. Seu carro olha. Vamos botar logo para dentro. Vamos botar logo para dentro. Tem essas bolinhas nas faixas. São dois, eu chego para dentro. Aqui, galera. Bonitinho, viu? Show, show mesmo. Oh papai. Oh. Putz. Olha aí para coleção, analisando aqui com chave de ô, não é não? Corre e vem, pega os teus.